Olá, então, vamos lá. Mais uma vez, boa noite. E quero agora iniciar agradecendo a presença de todos aqui. Eu, como falo bem rápido e vou numa ansiedadezinha tremenda que não falei, eu sou o professor Alexandre. Normalmente os que me conhecem é porque tiveram algum problema durante o curso. Ou não, às vezes é coisa boa também. Isso faz parte. Mas, que bom que vocês estão aqui. Já falei um pouquinho rápido, não vou me alongar agora. Então, só apresentar o professor Bertaioli, que vai estar conversando com vocês. Tenho certeza que vocês vão aproveitar muito do que terão pela frente aqui. Interajam, não fiquem quietos aí, aproveitem essa noite aqui. E espero que vocês gostem. Vou passar a palavra para o professor e vou estar acompanhando vocês aqui juntamente. Professor, fique à vontade. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Me ouvem bem? Sim? Muito bem. Então, obrigado, professor Alexandre. Minha tarefa hoje aqui com vocês é conversarmos sobre atualidades. Assim, a prova do Enad, ela nos últimos anos tem ganhado uma importância, tem ganho uma importância muito grande, né? E quando a gente fala de atualidades, uma coisa que a gente tem que dizer para vocês é que não vou ser eu, em uma noite, com duas horas de intervenção, que vou esgotar esse tema com vocês. Não mesmo. O estudo de atualidades, ele é um estudo complexo e muito amplo. Então, o que a gente geralmente faz aqui nesses momentos de preparação para o Enad? A gente trabalha temas principais. Aquilo que a gente entende que está mais em evidência aí na mídia, na sociedade, nos acontecimentos como um todo. Como o professor Alexandre me posicionou, nós temos cursos das engenharias aqui, correto? E cursos da saúde, é isso, né? Então, algumas dessas atualidades que eu vou trazer para vocês, elas vão se contextualizar especificamente nos cursos de vocês. E aí, claro que vocês se sintam bem à vontade para vocês perguntarem, para questionarem, para fazerem inferências. Até porque eu venho de uma formação na área das ciências humanas, então, naturalmente, eu não tenho o conhecimento técnico específico que vocês têm enquanto área das engenharias ou da saúde. Muito bem. Bem, eu sou bacharel licenciado em História, foi a minha primeira graduação. Depois disso, eu me graduei em Filosofia e um pouco mais tarde, aliás, a Filosofia veio depois, né? Eu me graduei em História em 2009, fiz o Mestrado em Educação em 2013 e fiz a Filosofia em 2021. Eu trabalho como professor na Educação Básica já são quase 15 anos. Durante muito tempo trabalhei com curso pré-vestibular, coordenei curso pré-vestibular. Me dediquei bastante a colegas aí, jovens, que queriam a aprovação nos cursos concorridos de Medicina, Engenharia nos Institutos Militares e assim por diante. E na Uniplac, eu estou há 10 anos como professor aqui do Ensino Superior. Já trabalhei aqui na Uniplac em todos os cursos de licenciatura que nós temos, História, Geografia, Química, Letras, Pedagogia, Biologia, Educação Física. E atualmente, aqui na Universidade, eu atuo como coordenador local de um curso que nós temos, que é pouco conhecido, que é o curso de Ciências da Religião. Certo? Então essa é a minha formação, meu vínculo aqui institucional, vamos dizer assim, né? A nossa programação hoje, ela é dividida em três partes. Primeiro, como estudar. Segundo, como é a prova. Terceiro, as coisas que eu vou destacar. Então assim, como estudar atualidades? Primeiro, não tem mágica. Atualidades é uma coisa que você acompanhou ao longo do seu dia a dia. Talvez, nessa vida corrida que a gente tem hoje, com milhares de compromissos, a gente não tenha mais aquela disponibilidade de sentar na frente de uma televisão, assistir um jornal, ou pegar até mesmo uma publicação impressa. Talvez o tempo não nos permita mais. Mas todos nós estamos, de alguma forma, ou quase todos nós, não vamos generalizar, porque as generalizações são perigosas, estamos conectados. Então a nossa rede social, nosso Instagram, nosso X, nosso Threads, todas essas redes podem ser pra nós uma excelente fonte de informação. Se nós, é claro, seguirmos os perfis que vão nos trazer essas informações, se nós nos conectarmos com essas pessoas. E depois, mais pra frente, eu vou falar um pouquinho de inteligência artificial, algoritmos e como que isso está se processando. Fato é que você está estudando atualidades há um tempo, talvez sem perceber. Porque alguma coisa você vê dos processos. O que é que te falta, talvez? A capacidade de argumentar. Por exemplo, vamos lá. Vocês sabem que está acontecendo uma guerra entre Rússia e Ucrânia, não sabem? Vocês sabem que existe uma guerra em curso entre Israel e Palestina, mais especificamente o Hamas, não sabem? Então vocês conhecem atualidades. São coisas do dia a dia. Porém, talvez ainda não se tenha a sustentação de conteúdo necessária pra argumentar sobre isso. Então esse é meu papel. É trazer pra você um pouco dessa sustentação pra que você possa argumentar sobre alguns desses temas. Tá bem? Então você já vem fazendo isso, claro. Não vem fazendo isso de forma organizada, de forma sistemática. Isso é bem ocasional na maioria dos casos. Claro que o suporte impresso se mostra uma excelente ferramenta, só que cada vez é a mais rara. Dificilmente nós temos acesso a esse suporte impresso, como eu comentava no início. A mídia em geral, aquilo que é televisionado, também é uma importante ferramenta, apesar de que, quando a gente fala da mídia em especial, a gente tem que ter bastante cuidado. E aí não tem ninguém da comunicação aqui, né? Mas se tiver também não tem problema. Às vezes a mídia direciona muito, tendencia algumas coisas, e a gente tem que tomar esse cuidado. Pra não fazer generalizações, pra não cair em ideologizações, pra não cometer nenhum tipo de negacionismo, ou até mesmo pra ser um disseminador de notícias improcedentes. Como eu falei, as mídias móveis, seu celular, sua rede social, são uma importantíssima ferramenta. Excelente ferramenta, diga-se de passagem. E, claro, alguns sites em especial, que vocês podem seguir, que podem também dar pra vocês esse suporte. Eu trago aqui aqueles que eu entendo que possuem conteúdo com mais qualidade. E o que é conteúdo com mais qualidade pra mim? É aquele que se atém aos fatos e que permite que o leitor possa tirar conclusões sustentadas. É um site antigo, no sentido de que existe há muito tempo, e que vem se reinventando, mas se mostra já há muitos anos, uma importante ferramenta de estudo de atualidades, que é o famosíssimo Guia do Estudante. Que, antigamente, nós até tínhamos as versões impressas, mas hoje já não temos mais. Este site aqui é muito bom. Politize. Eu não sei se alguém aqui conhece, mas é muito bom. Muito bom mesmo. Ele é um banco de dados gigante, com conteúdo de qualidade, e, por mais que o nome aqui seja politize, não é necessariamente só política. Pra vocês que são da área da saúde, tem muita informação aqui sobre as políticas públicas na área da saúde. Contextualizações sobre o SUS, sobre o alcance do Sistema Único de Saúde, as políticas públicas na área materno-infantil, por exemplo. Então aqui tem muito material de qualidade que vocês podem explorar também. E, claro, os grandes veículos de comunicação que estão aí à nossa disposição e que merecem, sim, atenção, mas que não são, obrigatoriamente, a única ferramenta. E eu quero dar uma dica pra vocês. Uma outra ferramenta fantástica e que é ágil. É o podcast. Certo? Nós temos vários podcasts disponíveis hoje no Spotify, na própria internet, em outras plataformas, que trazem pra nós muita informação de qualidade de forma clara, objetiva, direta, e que nos colocam a par dos acontecimentos. Eu não sei como que é o uso de vocês dessas ferramentas, como o Spotify, por exemplo, que é o exemplo majoritário aqui na tela, mas no carro, no trânsito, sei lá, indo pra casa, indo pro trabalho, cara, poupa muito tempo. É muito joia. Dá pra estudar muita coisa aqui. muito bem. Fontes de informação não faltam. Tenha certeza. O que mais você vai achar é fonte de informação. Mas, como eu disse, é preciso a maturidade, o entendimento, para não acreditar em tudo que se vê. Por quê? O que é a prova do ENAD? A prova do ENAD, ela vai mesclar conteúdos de atualidades com situações, problemas do curso de vocês. Então, por exemplo, cursos da saúde. Vamos pegar uma questão de atualidades. Nós podemos, por exemplo, trazer, apesar de que eu acho que isso não vai aparecer na prova do ENAD, porque é um problema político também, mas nós poderíamos pensar a questão do aborto, da saúde da mulher. Claro, isso viria para vocês dentro de uma discussão específica. Não viria só o aborto jogado como tema. Poderíamos pensar, de repente, sobre o movimento antivacina. E qual é o impacto que isso vai ter, por exemplo, na área da saúde, nos diversos cursos que vão estar envolvidos aí. Aí a gente teria que entender o que é esse movimento antivacina, onde que ele surgiu, por quê, o que que ele entende, como que isso vai interagir com a realidade de um hospital público, de uma unidade básica de saúde. ou os acadêmicos da engenharia. Nós poderíamos trazer, por exemplo, uma questão que é clássica na prova do ENAD. Vocês da engenharia. É clássico. Mobilidade urbana. Quem pega a prova do ENAD dos últimos anos, nos anos em que nós tivemos engenharias, mobilidade urbana. é clássico. Ou quando a gente fala de ocupação do território. Ou quando a gente fala de migração sazonal por trabalho. Ou, não necessariamente só para as engenharias, ou só para a saúde, mas para ambos, nós podemos trazer também a mesma discussão, só que fundada em pontos específicos. Então vamos dar um exemplo para ficar mais fácil. Eu posso, por exemplo, trazer a questão da migração, que hoje é um problema mundial. E dentro dessa temática migração, eu posso trabalhar questões de saúde, eu posso trabalhar questões de mobilidade, eu posso trabalhar questões de cidadania, de diplomacia, eu posso trabalhar questões de mundo do emprego, violência, gênero. Então a temática, ela é atual. Mas ela vai dialogar com a especificidade do curso em um ponto específico. Algumas questões objetivas, mas outras são discursivas. Então você vai ter que discursar sobre. Nós temos aqui na prova do Enad, esse desafio, de a pessoa precisar fazer isso. Então naturalmente, como eu disse, vocês precisam ter essa sustentação. E eu separei então pontos importantes, destaques, que eu acho que vale a pena a gente conversar aqui essa noite. Como eu disse, eu não vou conseguir esgotar isso com vocês, mas eu quero trazer essas indagações, essas reflexões, quero que vocês se sintam livres para perguntar, para questionar, para trazer um elemento novo, de repente. até porque, apesar de eu ter feito esse material e revisado antes de vir aqui, nesse meio tempo o mundo é rápido demais. Então vamos lá. Eu vou começar com um tema macro. Cultura. Primeira coisa que você tem que pensar aqui. Eu sei que você sabe o que é cultura. Só que você tem que tomar o cuidado de não confundir cultura com manifestação cultural. Por exemplo, Ah, o que é cultura? Possivelmente você teve lá no ensino médio uma aula que disse para você que culturas são as tradições, as festas típicas, as danças. Gente, isso são exemplos de manifestações culturais. Vamos pensar. Num centro de tradições gaúchas, um CTG, eu tenho várias formas de manifestar a cultura tradicionalista. na roupa, na comida, na dança, no tratamento. Mas isso é uma expressão. Então o que eu tenho que dizer para você? O que é cultura? São as normas a partir das quais nós organizamos as nossas escolhas e os nossos comportamentos. Cultura não tem a ver com exemplos só. Cultura tem a ver com princípios. Então quando eu falo de cultura, eu posso falar, por exemplo, de poder simbólico. O poder simbólico é um conceito aí idealizado pelo Bordier, lá na sociologia, que vai trazer para nós toda uma discussão no sentido de dizer para que a cultura serve? Para que as pessoas construam identidade. Para que nós possamos construir pertencimento. Quando eu falo de cultura, eu posso falar de xenofobia. Olha como esse tema é um tema extremamente atual. Aversão ao estrangeiro. Nós vivemos uma grande crise migratória no mundo. Pessoas abandonando o seu país de origem pela fome, pelas doenças, pelas guerras, por conflitos políticos e religiosos. muitos países se recusando a receber essa carga de imigrantes. E aí a gente tem que lembrar que lá na Europa, especificamente no mar Mediterrâneo, é onde eu tenho a maior quantidade de países enfrentando esse desafio. A chegada de um imigrante em um país sempre é um desafio. Porque ele não conhece tua cultura, não conhece tuas leis, não está ambientado na tua sociedade. Talvez, muitas vezes, não é uma mão de obra especializada. países como a Alemanha, por exemplo, a França, recebem muitos imigrantes, mas antes de eles viverem no país, eles precisam passar por um processo de adaptação. Para que eles aprendam as regras, as leis, uma profissão, para que eles possam se integrar no mundo do trabalho. Então não é só receber um navio de imigrante. porque é uma crise humanitária, porque existe pena ou dó envolvida ou diplomacia. É mais do que isso. É um custo. É um investimento. Que naturalmente vai se desembocar onde? Nas políticas segregacionistas. Nós estamos numa época em que voltam para nós muito ainda os movimentos de supremacia. Como o movimento de supremacia branca. que está numa rota de colisão, vamos dizer assim, com todo esse processo das migrações, com todo esse processo de reorganização do espaço geográfico, principalmente no Oriente Médio, na África, no norte da África. Então tudo isso está conectado e aí eu poderia ir até mais longe. Eu poderia vir aqui, ó, ideologia. Vocês podem me dar um exemplo de uma ideologia? Por favor? Quem me dá esse exemplo? O que é uma ideologia? Sem medo de ser feliz, ninguém vai ser preso. Está gravando, né, Jari? Me dá um exemplo de uma ideologia, por favor. Oi? De gênero, religioso, o que mais? O que mais? Tá certo? O que mais? Nazismo é uma ideologia? É... Vamos pensar assim, ó. A palavra ideologia, ela tem dois sentidos. Básicos. Ela tem mais. Mas dois nos importam aqui. Talvez você tenha aprendido o conceito grego de ideologia. Alguém, talvez, um dia deu pra você uma aula assim. E pode ter sido professor de história ou de filosofia ou de sociologia. Ideo, ideia. Logos, estudo, conhecimento. Então, ideologia, estudo das ideias. Isso não está errado. Só que isso é o conceito grego de ideologia. Como se ideologia fosse um conjunto de pontos de vista. E não estou dizendo que ideologia não envolve pontos de vista. Mas eu estou dizendo que ela é mais do que isso. E aí nós vamos ter que ir lá na filosofia pra buscar na filosofia a explicação. O que é que é ideologia? Filosoficamente, na concepção estruturalista da filosofia, ideologia é tudo aquilo que te impede de ver a realidade. Olha que complicado isso. Porque se filosoficamente, numa perspectiva estruturalista ou materialista, ideologia é aquilo que me impede de ver a realidade, em outras palavras, ideologia é aquilo que me deixa cego. Por que cego? Porque eu vejo só o que me interessa. Eu defendo só o que eu acredito. Eu interajo só com o que eu concordo. E o mundo é diverso. A principal característica da nossa espécie, Homo sapiens sapiens, é a diversidade. Seja de características físicas, seja de orientação sexual, seja de concepções políticas, religiosas, inúmeras. nós somos humanos e diferentes. Não tem como. Quantos, quantas perspectivas culturais, religiosas, políticas, econômicas, sociais, como que nós vamos homogeneizar tudo isso? Como se apenas um padrão fosse o correto? Então, ideologia também vem nesse sentido. Ora, se ideologia é aquilo que me impede de enxergar a realidade, o que é a realidade? A realidade é a diversidade. Eu não sou obrigado a gostar do diferente, mas eu tenho que entender que eu divido o planeta com ele. Eu não sou obrigado a defender o que eu não gosto, mas eu tenho que entender que eu estou num país, um Estado democrático de direito, onde o respeito é condição mínima. Isso aqui é muito, mas muito sério. E pode ser contextualizado nos dias de hoje de muitas formas diferentes. Eu ainda trouxe aqui o conceito de etnocentrismo pra lembrar pra vocês o seguinte, na legislação brasileira ainda permanece o conceito de racismo como crime. E de fato, é crime. Porém, a palavra racismo vem sendo aos poucos substituída pela palavra etnocentrismo. O que quer dizer esse etnocentrismo? Quando eu ajo de forma ideológica, ou seja, quando eu acho que apenas a minha visão de mundo é correta. É um exemplo tosco, mas eu posso dar ele pra vocês. Por acaso você já viu alguém ser racista com uma pessoa por causa da espécie dela? Você já viu alguém olhar pra uma outra pessoa e dizer assim, seu homo sapiens sapiens? Você não vai ver isso. Porque racismo não é uma questão biológica. Eu posso ter pessoas que tenham preconceito pela pele por uma série de outras coisas, mas essa construção é cultural. E aí eu poderia ir lá nos filósofos existencialistas como Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, ou buscar até mesmo amparo lá no pessoal da analítica como Heidegger e dizer assim, ó, nós aprendemos a existir desse modo. Portanto, qualquer forma de preconceito na lógica do racismo, do etnocentrismo, é uma construção social. Isso afeta, por exemplo, o cidadão que tem preconceito de ir lá na unidade de saúde fazer teste rápido de sífilis e HIV. Porque ele é homem demais pra se submeter a um teste de sífilis. Ou talvez ele se sente homem ou mulher demais ou autossuficiente demais pra usar um preservativo. E aí a gente pode falar de gravidez na adolescência, a gente pode falar de controle de natalidade, envelhecimento populacional. Porque tem sim uma questão cultural envolvida. No uso de um preservativo, na testagem rápida pra sífilis, pra HIV, pra qualquer outra IST. Eu posso falar sobre ideologia e etnocentrismo pra discutir, por exemplo, o fato de muitas pessoas serem contra determinadas vacinas. O movimento antivacina, pessoal, ele não nasceu na pandemia do COVID. Ele é muito mais antigo. Nasceu lá nos Estados Unidos, década de 70, do século passado. Pesquisas, cujo método científico é questionável, ok, mas são pesquisas, apontando supostamente vacinas como as potencializadoras de questões genéticas, como a síndrome de Down, por exemplo. E essa construção social veio ao longo do século XX, chegou no século XXI, e aí a gente tem que lembrar que muitos países do mundo, se não a maioria, não tem um sistema de saúde pública como nós temos, por mais que o nosso seja falho ou frágil, ok? A vacina não é algo disponível à população gratuitamente, e aí eu posso falar de movimento antivacina aqui. Posso falar de algo que vai afetar vocês lá na saúde. Eu coloquei aqui por último, eu acho que não aparece aqui pra vocês, mas é o mito da democracia racial. Olha só, vou falar dele aqui, tá? Existe no mundo de hoje uma discussão sociológica e filosófica pra saber o seguinte, será que o mundo realmente tá perdido como a gente acha? Talvez você já tenha ouvido, visto, ou talvez até você tenha dito, bah, o mundo tá de perna cabeça, né, por causa de pernas pra cima, de cabeça pra baixo. O mundo tá louco, o mundo tá invertido. Ou aquelas expressões populares, né? agora é o poste que mija no cachorro. Eu escuto bastante isso. Os alunos gostam bastante de falar isso. Gente, pós-modernidade. Mundo sólido e mundo líquido. Vocês estudaram isso? Viram isso na universidade? Sim ou não? Sim, né? Será que essa inversão de valores é realmente uma inversão de valores? tem um cara na sociologia o Girtz que ele vai dizer assim, ó, nós não estamos numa crise. O nosso problema não é que o mundo mudou. O nosso problema é que as possibilidades à nossa disposição são muito maiores do que foram no passado. Se eu estivesse aqui em 1990 eu estaria falando talvez para os mesmos cursos mas não com a gama de possibilidades que nós temos hoje. Se antes a uma mulher restava pouquíssimas opções como o casamento e a maternidade hoje não mais. Se antes a um homem restava seguir os passos do pai hoje não mais. se antes nós trabalhávamos com profissões tradicionais que eram garantia de sucesso hoje não mais. É uma realidade dura mas é uma realidade muitos de vocês vão sair daqui com diploma na mão e desempregados. Estão mentindo? Por quê? Porque se nós estivéssemos 30, 40 anos atrás um diploma universitário era garantia de emprego hoje não é mais. Muitas pessoas vão ter o mesmo diploma que você. Como é então que nós vamos trabalhar toda essa quantidade de possibilidades no mercado? Quem é que vai se destacar? Uma vez eu perguntei para um coach de carreira assim o que as empresas querem? As empresas querem profissionais com mestrado doutorado ou as empresas querem um outro tipo de profissional? Ele me respondeu assim as as empresas querem pessoas que saibam resolver problemas ou seja diploma é importante? Claro que é por isso que você está aí ele é tudo? Não ele vai te abrir portas? Vai mas não quer dizer que outras pessoas com o mesmo diploma não podem abri-las também professor Bertaioli está dizendo que não precisa fazer faculdade? Não está gravado não estou dizendo isso eu estou dizendo que se com a graduação já é difícil sem ela é muito pior mas vocês nós profissionais deste mundo nós não podemos nos limitar só a nossa formação esse mundo pós-moderno ou esse mundo líquido em que tudo é efêmero que tudo passa que as pessoas se apaixonam hoje e desapaixonam amanhã que profissões surgiram hoje e no ano que vem já desapareceram esse mundo líquido da mudança constante da inversão de valores da insegurança da instabilidade é o novo normal e esse novo normal exige competências e habilidades diferentes é por isso que vocês estão indo para a prova do Enad para demonstrar competências e habilidades competências habilidades como por exemplo relacionar-se em equipe hoje hoje na minha profissão professor o maior problema não é uma pessoa formada o maior problema é o relacionamento professor com aluno possivelmente você teve ao longo da sua vida até hoje um professor que te marcou e que foi aquela memória boa aquela pessoa que você não esquece mas possivelmente você teve outros que te marcaram negativamente por comportamentos por atitudes por palavras então hoje na minha profissão o maior desafio para um professor é o relacionamento com o estudante e eu vou dizer para vocês aqui na universidade é mais difícil ainda sabe por quê? porque na escola eu tenho crianças e adolescentes eles argumentam muito menos do que o adulto aqui vocês aqui tem uma liberdade de escolha se você achar que você vai levantar dessa cadeira e ir embora e você vai eu não vou chamar disciplina para te dar uma advertência então olha só seria uma crise da modernidade? será que nós estamos realmente em crise? será que o mundo realmente está tão diferente assim? ou será que agora nós descobrimos que nós podemos fazer escolhas? ou será que agora nós nos tocamos que essas escolhas elas não se tratam de bem e mal certo e errado mas sim de escolhas e consequências é errado você deixar de vir para a aula para ir para o barzinho? quem sou eu para dizer que é errado? mas é uma escolha se o mundo é feito de escolhas e se nós fomos nos nos desvencilhando daqueles paradigmas moralistas e religiosos que trabalhavam na lógica sei lá do pecado da ameaça da vergonha realmente parece num primeiro momento que nós estamos vivendo uma inversão mas na verdade nós estamos vivendo um momento de transição olha só daqui 150 anos todos nós estaremos mortos ao menos que tem alguém bem sortudo aqui na plateia mas salvo engano é isso você já parou para pensar que a nossa geração e muitas outras que virão para frente sejam nossos filhos e netos ou não eles viverão um mundo de transição? claro um mundo de transição porque não existe mais a profissão do homem ou da mulher só um mundo de transição porque lá na casa onde uma família mora família não é mais só homem mulher e filhos família envolve questões de gênero família envolve o próprio pet o animalzinho de estimação a ideia de família é oposta a ideia de trabalho então nós não podemos mais olhar para a realidade naquele paradigma lá do século 20 década de 70 e 80 como se tudo pudesse ser definido num conceito único e aplicado igualmente para todas as pessoas de maneira homogênea não cabe mais e isso é um desafio porque além desse conceito todo nós estamos imersos no capitalismo e aqui eu quero que você tome cuidado com uma coisa não caia na armadilha de dizer que o capitalismo é mal ah é coisa de burguês safado esqueçam tropa de elite o que que é capitalismo é um modelo econômico social e político onde por meio do trabalho nós produzimos e distribuímos riqueza ponto não vá para o lado ideológico não vá para o lado político partidário entenda você você cidadão você pode ter a tua visão de mundo a tua visão mas lá na prova do Enad não está se questionando qual é a sua opção político partidária lá queremos saber se você tem maturidade para discorrer sobre um tema ah mas eu não gosto do partido A do político J não é isso que está em jogo os avaliadores do Inep não querem saber qual é o partido de vocês e até porque se alguma dessas questões for tendenciosa vocês tem que entrar com recurso e tem que questionar porque não é esse o papel da avaliação e aí novamente eu volto ali não caia na armadilha de dizer que o capitalismo é mal gente o capitalismo é o sistema que nós estamos ponto como é que o capitalismo funciona pelo trabalho o trabalho é o que produz a riqueza eu estou aqui trabalhando agora essa empresa está me pagando o que que eu estou vendendo nesse exato momento meu tempo de vida eu não estou vendendo conhecimento porque tudo isso aqui está na internet você podia ter acessado eu estou vendendo o meu tempo de vida os minutos que eu ficar aqui nunca mais voltam pra mim o valor da minha hora de trabalho simboliza o valor da minha vida portanto se eu vou comprar um objeto eu não compro com dinheiro eu compro com tempo de vida o tempo que eu precisei pra conseguir o dinheiro que eu usei como símbolo de troca vamos lá uma nota de 200 reais uma nota de 100 reais uma nota de 50 o que que muda? o desenho? o papel é a mesma coisa a tinta se nós estivéssemos aqui com acadêmicos de economia eles ficariam brabos comigo eles diriam não tem toda uma política econômica eu sei disso mas eu não quero falar de política econômica eu quero falar que aquele pedaço de papel chamado dinheiro que hoje é mais virtual do que físico simboliza o tempo da vida de alguém vamos pensar assim você trabalha durante o dia e faz faculdade a noite talvez seja a sua realidade talvez você pague a mensalidade com o seu salário ou talvez você tenha uma bolsa eu não sei esse dinheiro é o tempo da vida de alguém ah é o meu dinheiro do meu salário então é o tempo da minha vida ah mas eu ganho uma bolsa do governo então é o tempo da vida de muita gente porque esse dinheiro vem dos impostos dos cidadãos alguém teve que trabalhar alguém teve que pagar impostos gastar seu tempo de vida para pagar estes impostos para que o estado investisse esse recurso na educação dinheiro é tempo de vida não vamos cair nessa história de achar que o capitalismo é mal e que os capitalistas são malditos e que temos que fazer uma revolução não outra coisa importante não confunda aqui socialismo com comunismo tá olha só nenhum país do mundo foi comunista pergunte para qualquer professor de história que você conhece nenhum país no mundo foi comunista o máximo que nós tivemos até hoje foram repúblicas socialistas comunista ninguém conseguiu ser comunista é só uma teoria que ainda não foi aplicada e comunismo tem uma lógica completamente diferente do capitalismo óbvio mas não tem que ser uma lógica no sentido da demonização particularmente eu acho que isso não vai aparecer na prova de vocês mas eu tenho que falar porque eu não sei como é que você vai argumentar então eu tenho que dizer outra coisa que eu tenho que lembrar ciência a maioria das pessoas não sabe o que é a maioria das pessoas não sabe o que é ciência vamos lá o que que vocês vieram fazer na universidade por que que vocês vieram fazer um curso superior pra ter emprego emprego como gente se você veio pro banco universitário e se você escolheu um curso de graduação você é aprendiz de cientista o que que se faz na universidade ciência nós somos aqui cientistas aprendizes de cientistas essa ciência não é no sentido de que a ciência traz uma verdade que não muda nunca fuja disso essa ideia de que a ciência está sempre trazendo a verdade inabalável essa ideia lá do século 19 a sociedade já rompeu com ela essa ideia é uma ideia positivista de que a ciência é cabal definitiva de que a ciência tem todas as respostas não ela não tem a ciência é uma forma de conhecer o mundo a religião também o conhecimento popular também vamos dar um exemplo mais simples a dona de casa que lavou a calçada da sua casa com mangueira e rodo ela jogou a água a água se acumulou na calçada ela pegou um rodo e tirou o excesso de água vocês das engenharias vão saber que existe um princípio físico envolvido nisso mas a dona de casa não sabe ela faz aquilo mecanicamente jamais ela vai imaginar que no ato de lavar a calçada existe um princípio físico por quê? porque nós não somos educados pra isso daqui infelizmente o nosso país é o país que menos investe em ciência é uma realidade triste mas é se nós não sabemos o que é ciência a gente vem pros negacionismos ó como eu falava antes do movimento antivacina eu nego a eficácia da ciência mas não é porque eu entendo de ciência é porque eu faço essa negação mais por uma questão política ideológica do que por uma questão científica em si isso pode estar na cabeça dos pacientes de vocês lá da saúde isso pode estar na cabeça do cliente de vocês lá na engenharia em que talvez você esteja tecnicamente mostrando pra pessoa algo e ela não compreenda porque é um contrassenso é um contrassenso vamos pensar assim ó quando a gente fala de medicação as mulheres e eu vou falar pras mulheres porque não tem como falar pros homens vocês mulheres se vocês tomarem um anticoncepcional vocês já leram a bula do anticoncepcional de vocês é uma tragédia vai matar vocês mês que vem porque nada em ciência é 100% seguro nada em ciência é definitivo a ciência está em constante transformação a ciência é feita de rupturas por isso que quando o assunto é ciência os conhecimentos eles são refutados à medida que o tempo passa novos conhecimentos científicos novas criações nós vamos refutando o conhecimento não quer dizer que ele é jogado fora mas sim que historicamente no tempo ele foi necessário vocês aí da saúde vocês sabem o que é penicilina né? temos hoje medicações muito mais interessantes do que a penicilina? sem dúvida mas ela continua sendo usada para alguns casos específicos como a sífilis por exemplo então a gente tem que olhar para tudo isso e fazer esse esforço de argumentação olha o que eu estou dizendo para vocês tudo isso que eu estou falando para vocês são esforços de argumentação contextualização reflexão é isso que a prova vai pedir de vocês olha só outra coisa que eu quero trazer esse conceito aqui banalidade do mal ô gente me diz uma coisa o ser humano é bom ou mal? nós nascemos bons ou nascemos maus? o que vocês acham? tem filósofos como Sócrates que dizem assim o homem nasce bom ele pratica o mal quando ele abre mão de pensar esse conceito de banalidade do mal é de uma mulher uma judia chamada Hannah Arendt ela criou isso quando ela fez os seus estudos sobre o nazismo e ela fala sobre isso o homem pratica o mal quando ele abre mão de pensar outros filósofos por sua vez vão dizer diferente Kant por exemplo não vai concordar com essa ideia de que a gente é bom não a gente é mal a gente escolhe às vezes fazer o bem você tem que dizer se o ser humano é bom ou mal? não mas você tem que saber quem disse porque isso é argumentação então eu falei pra você aqui rapidamente Sócrates Immanuel Kant Simone de Beauvoir posso falar de Nietzsche um dos filósofos mais injustiçados Nietzsche porque a maioria das pessoas lê o Nietzsche porque ficou famoso né? mas lê o Nietzsche de forma equivocada confundem a filosofia do Nietzsche por exemplo com os problemas de saúde mental que ele teve no fim da vida porque a filosofia veja é uma forma de conhecimento com grande poder social o que eu quero dizer com isso? a filosofia é um conhecimento que agrega você fala do filósofo você imagina quem? uma pessoa muito inteligente ou pouco inteligente? isso é valor social do conhecimento então isso vai entrar aqui ó qual é o valor social do conhecimento hoje? será que o valor social do conhecimento hoje tá naquele que tem um diploma que estudou 4, 5 anos e que diz aqui ó eu sou habilitado ou vai surgir alguém que vai fazer mais barato? hein pessoal da engenharia? não, mas eu conheço alguém que faz mais barato tem um amigo meu que faz mais pela metade do preço tá aí o valor social do conhecimento que a gente tem que pensar outra coisa que não dá pra fugir questão climática e é claro que vocês da área das engenharias vão se deparar com esse assunto com muito mais frequência lembrando aqui ó a gente não deve mais falar de questão ambiental até 1970 pouquíssimas foram as iniciativas do mundo de intelectuais ou de empresários preocupados com o meio ambiente em 1970 nós tivemos uma grande crise no mercado de petróleo a nível mundial e foi ali que começou a se falar então sobre o impacto ambiental as discussões sobre aquecimento global sobre esgotamento dos recursos naturais as discussões sobre doenças e vírus e bactérias que estariam supostamente inativos pelo clima e que voltam agora à tona com a ideia do aquecimento então quando nós falamos de questão climática é claro que vem o aquecimento global é claro que vai vir pandemia ó vamos lá Brasil quando o Brasil foi sede da Copa do Mundo e dos Jogos Olímpicos várias doenças entraram no Brasil ali por quê? porque eu tenho um evento de proporção mundial eu tenho pessoas vindas de várias partes do mundo para um mesmo lugar é óbvio que nós vamos ter doenças chegando nós vamos falar de epidemias talvez a gente falou de pandemia porque nós vivemos a covid-19 não foi a primeira e provavelmente não será a última pandemia da humanidade e tantas outras epidemias estão aí o suicídio o HIV epidemias silenciosas que talvez os meios de comunicação não deem ênfase nesse momento mas que estão aí avançando vertiginosamente então quando eu uso essa questão climática eu também não estou falando só do sol da chuva dos temporais dos tsunamis eu estou falando de saúde mental eu estou falando de exploração do espaço físico eu estou falando de desenvolvimento vocês da engenharia como é que eu vou promover desenvolvimento sem mexer na natureza aí a gente vai ter que falar do que de sustentabilidade e aqui tem uma reflexão pessoal que eu acho fantástica que é assim o que a gente tem que fazer para salvar a natureza será que a gente tem que abraçar um rio e juntar todo o lixo que tem nele ou será que a solução é parar de cortar árvores da amazônia quem que a gente tem que salvar primeiro antes de salvar a natureza a gente tem que salvar o homem olha só desde que a nossa espécie está na terra ela muda o espaço volte na pré-história nós caçamos nós extraímos nós nos tornamos sedentários nós aprendemos a cultivar a terra criar animais em cativeiro desde que a nossa espécie hominídea caminha sobre esse planeta nós mudamos a natureza é óbvio que nós vamos continuar mudando é óbvio que iniciativas de preservar o meio ambiente são necessárias mas também é óbvio que quando a gente fala de sustentabilidade a gente não vai falar de sustentabilidade numa lógica romântica de não cortar mais nenhuma árvore de não abrir mais nenhum poço de petróleo infelizmente sustentabilidade tem mais a ver com o uso racional dos recursos do que com frear a extração e aqui tem uma outra coisa que vocês tem que lembrar quando eu falo de sustentabilidade eu tenho que entender que muitas espécies são extintas gente os ambientalistas que me perdoem mas esse processo é um processo que é de milhões de anos espécies surgem e somem não se trata de naturalizar a devastação se trata de racionalizar uma situação nós temos que explorar a natureza de alguma maneira por mais que a gente faça isso tentando emitir menos gases de efeito estufa tentando poluir menos o lençol freático ou os rios de água potável nós vamos ter que interferir então aqui eu quero dizer pra vocês assim ó cuidado na maneira como você argumenta não seja radical a ponto de dizer não a gente tem que parar com essa história de preservar e de pensar nas questões climáticas porque a economia tem que se desenvolver e tempo é dinheiro não não vá por esse caminho vá pelo caminho da racionalização da sustentabilidade ô gente adianta eu preservar uma floresta e as pessoas morrerem de fome vocês me perdoem mas não me parece uma decisão racional nós temos que criar uma forma de fazer o manejo daquela floresta sem destruí-la mas também de forma que ela gere um capital financeiro pra que as pessoas possam viver e aí nós temos muitos projetos iniciativas na Amazônia especialmente de comunidades que fazem o manejo sustentável da floresta ou seja eu não destruo mas eu também não faço com que aquilo seja intocável eu preciso usar aquilo quando eu falo de questão climática vocês também lembrem das conferências do clima as conferências que tratam dos compromissos que os países assumem pra tentar diminuir esse impacto compromissos de alfabetização compromissos de redução de emissão de gases compromissos de investimentos olha só o nosso país nas últimas décadas investiu muito em educação à distância é só vocês olharem tem muito curso de educação à distância isso foi feito porque esse era um dos critérios na época da organização das nações unidas pra que nós acessássemos linhas de crédito na organização mundial do comércio então não vamos achar por exemplo que esse grande incentivo à educação ele é uma atitude dos nossos governos só de preocupação com a população claro que é também mas não é só isso envolve questões diplomáticas internacionais o clima também e aí vai entrar aqui a ideia do lixo vai entrar aqui a ideia de uma economia verde ou economia solidária e vai entrar aqui claro a questão da saúde e da qualidade de vida doenças crônicas não transmissíveis pessoal da saúde me dá exemplo de doenças crônicas não transmissíveis por favor diabetes o que mais? oi? doenças crônicas não transmissíveis obesidade é uma delas? sim né? eu transmito obesidade pra alguém? só se eu levar lá no x né? então olha só eu não transmito obesidade eu não transmito pressão alta eu não transmito diabetes mas estão entre as doenças que mais matam isso tem total relação com o ambiente estilo de vida vocês conseguem sentar a mesa e almoçar calmamente? ou vocês tem 40 minutos entre um intervalo e outro? vocês conseguem ter uma dieta balanceada? vocês conseguem fazer aliás evitar o uso de álcool e tabaco? pra não falar de outras questões químicas isso tá aqui ó outra coisa a segurança alimentar nós comemos bem ou nós comemos bastante? a gente tem bastante comida no nosso prato que bom claro que isso é bom ninguém vai ser hipócrita de dizer o contrário mas você já observou lá na prateleira do supermercado que tem muitos produtos que no canto da embalagem tem um triângulo amarelinho com a letra T no meio? você sabe o que é um alimento transgênico? você sabe se existem estudos que garantem a segurança do consumo desses alimentos? vamos pensar assim ó nós vemos na atualidade muitas pessoas morrendo de câncer por exemplo será que nos dias de hoje morrem mais pessoas por câncer porque mais pessoas têm câncer? ou porque no passado também morria muita gente mas nem tinha diagnóstico? olha o tamanho da questão de Enad que dá aqui pra você contextualizar o acesso à saúde a democratização desse acesso os princípios da universalidade da igualdade vamos pensar o seguinte ó as políticas públicas na área da saúde e qualidade de vida será que elas envolvem só as políticas de saúde? será que a questão ambiental não está aqui também? vou dar um exemplo isso vale pra todos vocês discute-se hoje no Brasil uma semana de quatro dias de trabalho vocês viram isso? alguém viu isso? porque saúde mental a ideia de fazermos as 40 horas de trabalho em quatro dias e termos um final de semana de três dias nações consideradas desenvolvidas têm apostado nessa estratégia pra tentar diminuir o índice de cidadãos com depressão praticando suicídio ansiedade pânico parece que essas coisas já se tornaram normais né? quem nunca teve uma crise de ansiedade um pânico de vez em quando só pra não perder o jeito né? ó de novo saúde e qualidade de vida isso tem a ver com o que eu como com o que eu assisto as ideias que me bombardeiam todos os dias isso tem a ver com toda a estrutura comunicativa ambiental daquilo que eu vivo outra coisa educação eu tenho falado isso já há dois anos e eu vou falar porque eu tenho esperança que em algum momento isso ocorra gente nós vamos caminhar pra isso aqui ó homeschooling vocês sabem o que é isso? educação doméstica olhem pra sociedade olhem a quantidade de escolas tendo atentados crianças sendo assassinadas a escola é um dos muitos espaços da sociedade onde nós temos uma expectativa de segurança que parece que não está sendo mais alcançada nós caminhamos pro homeschooling nós já estamos na educação à distância vocês viveram uma educação híbrida no período de pandemia pelas aulas do MIT lembram delas? ou será que nós ligávamos o MIT e íamos fazer outras coisas? e deixávamos alguém falando lá na tela? não, isso não aconteceu né? será que a gente pode dizer que só vai ter trabalho quem vai pra faculdade? olha como isso é interessante né? pra desmistificar um pouco isso claro que a faculdade é importante claro que a universidade é importante mas a gente achar que ela é a única condição como eu falava pra vocês isso não cabe mais achar que uma criança vai pra escola e vai aprender então tá por que que nós temos um grande índice de adolescentes abandonando o ensino médio? tem que trabalhar pra ajudar a pôr comida na mesa por que que a gente tem falado tanto do avanço da educação à distância não é só por uma questão de custo é por uma questão de também se adaptar a uma realidade do mundo do trabalho da capacidade orçamentária de uma família isso aqui ó tá numa transformação gigante profissões surgem profissões desaparecem a minha geração e a geração de vocês e tem muitas pessoas da minha geração aqui porque eu só tenho 35 anos de idade vai naturalmente assistir o fim da sua profissão gente a minha profissão caminha pra uma transformação gigante eu estou aqui vocês estão me ouvindo mas isso poderia ser feito de outra forma tanto é que por que que o Jari tá gravando Jari? alguém vai assistir depois né eu não preciso mais estar presencialmente não tô dizendo que vocês têm que virar youtuber não é isso? mas é a profissão do futuro gostem ou não de alguém que vai lá e faz uma propaganda de uma maquiagem e em duas horas ganha mais do que eu vou ganhar a vida inteira e aí nós vamos dizer que tá errado? onde que tá o valor social do conhecimento que eu falava antes pra vocês? onde tá o valor do trabalho? será que o trabalho só tem valor quanto mais complexo ele for? será que é isso? ou será que eu volto a falar do tempo e do dinheiro como eu falava antes? quando eu falo aqui ó informalidade lembrem que o Brasil foi um dos poucos países no mundo que criou uma estratégia pra combater essa informalidade que é o famoso MEI microempreendedor individual vocês da saúde vocês podem prestar assessoria pra instituições de saúde? vocês das engenharias também? eu não preciso mais ter a carteira assinada pra trabalhar numa determinada empresa eu não preciso mais ter a carteira assinada pra ser consultor do hospital Albert Einstein por exemplo não precisa as empresas flexibilizaram a sua relação com o trabalho claro há quem fale que isso é uma precarização ok não vou discordar mas também há que se entender que esse é um movimento de empreendedorismo vocês sabem o que são startups? alguém da engenharia já tem uma startup? ou um projeto de uma startup invista? moçada tem que ter isso é futuro os parques tecnológicos as empresas incubadas o investimento público pra isso vou dar um exemplo pra vocês eu consegui captar num edital da FAPESC 50 mil reais pra desenvolver um produto daí vocês vão dizer assim mas que tipo de produto? eu vou desenvolver um produto educacional que naturalmente é direcionado para professores é pra esses que eu falo é pra esses que eu vendo esse produto e eu não sou o Albert Einstein eu fiz um projeto constitui uma ideia submeti captei um recurso público e vou desenvolver um produto qualquer um de vocês pode fazer isso e isso tá aqui ó empreendedorismo não é só pra aquele cara que vai ser dono da próxima multinacional que vai surgir no planeta isso é falado aqui inovação tecnologia isso tá aqui no ambiente universitário tem que ser falado tem que ser dito tem que ser praticado eu espero que vocês em algum momento aí da formação de vocês tenham olhado pra essas questões outra coisa que eu tenho que lembrar proteção social o que é proteção social? direitos sociais básicos férias décimo terceiro aposentadoria licença tratamento de saúde são direitos sociais básicos assistência social proteção social direito a moradia direito a aposentadoria direito a licença tratamento de saúde isso é um dos maiores desafios pros países nos próximos anos porque isso é muito caro custa muito dinheiro não é fácil manter todos esses benefícios para uma população que envelhece cada vez mais e aí eu vou chamar a atenção de vocês pro censo que mostrou pra nós que a realidade do nosso país é de um povo que envelhece se eu tenho um povo que envelhece eu tenho um cenário futuro em que o jovem população economicamente ativa vai ser em menor quantidade eu vou viver a mesma realidade que nações europeias que nações do hemisfério norte já vivem uma população velha pouca mão de obra qual é o grande continente hoje que está se mostrando como o continente do futuro a África pessoal a África tem se mostrado o continente do futuro vamos tirar da nossa cabeça essa ideia de que a África é o berço da pobreza e da miséria isso é um preconceito nosso vamos entender que esse continente do futuro é onde nós temos pessoas jovens é onde nós temos mão de obra que pode ser qualificada e que pode fazer parte aí dessa necessidade das empresas vamos entender que o nosso país mesmo sendo um país em desenvolvimento no hemisfério sul na América Latina já dá sinais de envelhecimento onde que está o futuro de tantas oportunidades onde nós temos maior demanda a África é um desses continentes e aí óbvio quando eu falo de política habitacional quando eu falo de reforma previdenciária políticas públicas do Estado eu também estou falando de tudo isso por que que o Estado tem que fazer a reforma tributária coisa de duas semanas atrás por que mudar a forma de tributação do país pra garantir a sobrevida das empresas pra permitir a geração de mais emprego se não nós não vamos ter condições alguém aqui paga imposto de renda paga 27,5% quantos meses do ano um cidadão brasileiro trabalha em média só pra pagar impostos cinco tem que mudar a forma de tributação e eu não estou falando de política nem de partido nem de nenhum político eu estou falando de uma política do Estado que está lá na base da configuração da organização brasileira eu estou falando de uma coisa que não pode depender de um partido é uma questão de governo aliás lembrem disso políticas de Estado são uma coisa políticas de governo são outra pra vocês da saúde SUS SUS é política de Estado mudam-se os governos o SUS está lá o Estado continua existindo independente do presidente do partido do deputado do senador política de governo é aquilo que só existe enquanto aquela pessoa está no poder política de Estado é muito maior do que isso exemplo de política de Estado Minha Casa Minha Vida que virou Minha Casa Verde Amarela e que já teve tantos nomes mas que independente do nome está lá política de Estado SUS política de Estado então essa diferença tem que ser lembrada também empregabilidade inflação ô gente por que que tem inflação na nossa sociedade por que que por que que custa tão caro ir no supermercado vamos pensar assim o comerciante o grande objetivo dele é o lucro certo concordam comigo se ele está vendendo algo que você precisa e eu tenho muitas pessoas interessadas prevalece o princípio básico da lei da oferta e da procura quanto mais interessados maior o preço inflação eu sei que você pode pagar então eu vou cobrar por isso que eu falei agora há pouco da importância da reforma tributária pra que pra diminuir impostos ou pra redistribuir impostos pra tentar combater a inflação a inflação que vai atingir o combustível que vai impactar nos alimentos que vai impactar na segurança alimentar que vai impactar nas doenças crônicas não transmissíveis de uma população que come bastante mas que é cada vez mais obesa mais diabética mais hipertensa quando eu falo de emprego e renda preste bastante atenção nesse tema aqui ó trabalho polivalente quantas pessoas você conhece que tem mais de um emprego quantas gente só eu tenho três e não é porque eu sou maníaco é porque essa é a realidade da minha profissão trabalho polivalente a tendência infelizmente é que mais pessoas trabalhem em mais lugares se lá no passado uma pessoa da casa trabalhava e sustentava todo mundo hoje em dia tá ficando cada vez mais difícil isso se manter a mulher foi pro mercado de trabalho a mulher conquistou espaço e mesmo que ainda permaneça aquela discussão de que as mulheres ainda ganham menos do que os homens nas mesmas funções isso é uma realidade infelizmente tá posto a mulher no mercado de trabalho em profissões que antes nunca imaginávamos assim como os homens quer ver pense imagine a situação você tem um filho pequeno sei lá dois anos e você matricula ele na escolinha você vai levar ele pra escolinha você chega lá você espera ser recebido por quem? por quem pessoal? pela professora né? mas vamos supor que não é a professora que vai receber ele é o professor um homem de dois metros de altura um armário é o professor da educação infantil tu deixa teu filho sim ou não? muitos não deixam porque a gente criou aquela ideia de que professora de educação infantil é a mulher bancários médicos enfermeiras nutricionistas engenheiros das mulheres que estão aqui quais de vocês são da engenharia? só pra eu ver por favor olha aí ó como é pouco ainda é pouco e olha não é por nada os homens que me perdoem mas as mulheres em áreas mais técnicas tem demonstrado muito mais competência porque são muito mais minuciosas e eu não estou falando isso porque eu quero me sair bem com as mulheres é porque isso é técnico é dado gente tecnologias da informação virtualização das relações sociais estamos cada vez mais mergulhados nisso e claro mais pra frente eu vou falar de inteligência artificial pra vocês uma coisa que não dá pra esquecer povos originários populações indígenas populações quilombolas ó entenda uma coisa você não tem que gostar você tem que entender política de cotas cotas para negros cotas para alunos de escola pública cotas para a população originária é uma política pública ah mas eu acho que não deveria ser assim eu acho que cada um tem que ter o seu mérito eu acho que cada um tem que lutar pra conseguir aquilo que quer ok mas tu tem que compreender que no país que tu vive nem todas as pessoas tem as mesmas condições materiais de existência e o estado por uma questão legal precisa ter políticas pra poder proporcionar pra essas minorias uma chance de se sobressair e aqui tem um outro conceito que vocês tem que pensar o que que é uma minoria não é um pequeno número de pessoas é um grupo da sociedade que não tem acesso a direitos então vamos lá a população LGBT é uma minoria eu não tô falando de quantidade de pessoas eu tô falando de acesso a direitos quando eu falo por exemplo da homoafetividade ou da união jurídica que não é casamento né tem uma discussão em cima disso eu tô falando de fé não eu tô falando de moral não eu tô falando da garantia de um direito eu permito que pessoas do mesmo sexo contraiam uma união matrimonial para garantir um direito básico que é o da propriedade que é o direito fundante da nossa sociedade então olha só eu falo de populações indígenas tem dependência química entre as populações indígenas? sim ou não? sim? tem tráfico de drogas em terra indígena? tem tem garimpo ilegal em terra indígena pessoal da engenharia? tem olha quanta coisa dá pra desdobrar aqui garimpo ilegal doenças crônicas homoafetividade violência doméstica vocês viram o tema da redação do Enem? invisibilidade do trabalho feminino no ambiente doméstico quem é que ia imaginar isso? foi uma surpresa a gente ainda foi educado e eu não sei se vocês foram mas a gente era educado a pensar no índio no dia do índio fazia um cocar e a gente ia dançar lá não foi assim com vocês? então vamos romper essas ideias eu falo de uma população indígena eu não tô falando de uma pessoa que não tem oportunidade eu tô falando de uma aldeia indígena eu tô falando de um espaço que tá conectado na internet que tá investindo em agricultura de ponta eu tô falando em comunidades que passam pelos mesmos problemas que qualquer outro com as mesmas oportunidades de investimento que qualquer outra comunidade vamos romper também com isso daqui mulheres violência contra mulher no espaço doméstico gente as pesquisas sociológicas mostram pra nós que a maior parte das mulheres são violentadas no ambiente doméstico por pessoas em quem elas confiam a violência vem de onde ela não espera vem do irmão mais velho vem do marido do namorado vem do padrasto sociologicamente nós já sabemos por que que é tão difícil pra mulher em especial romper com o ciclo da violência porque o ciclo da violência contra a mulher ele é assim ó existe uma relação que aparentemente está bem uma situação por menor que seja desencadeia a agressão o agressor supostamente se arrepende pede perdão a outra parte muitas vezes cede o ciclo repete é culpa da mulher ô gente seria bem fácil pra mim vir aqui dizer que é culpa da mulher se eu não parar pra pensar por exemplo que muitas mulheres são dependentes economicamente desse homem pra poder ter um teto e pra ter o que comer é fácil é fácil atribuir a mulher a culpa pela violência física sexual psicológica patrimonial que ela sofre se eu não paro pra pensar que muitas vezes a dependência econômica que ela tem dessa pessoa ou a dependência emocional afetiva é algo tóxico isso é uma questão também de saúde gente não é só o homem que trabalha na lógica polivalente de vários empregos mulheres também aliás a maioria dos lares brasileiros são chefiados por mulheres aliás a maior parte das beneficiárias dos programas sociais no Brasil são mulheres como bolsa família o benefício de prestação continuada ou BPC a maior parte das pessoas responsáveis por menores de idade no nosso país são mulheres por que que eu falo de mulheres como sendo aquelas que se aposentam mais cedo do que os homens porque existe uma jornada doméstica incluída aí eu posso voltar lá na proteção social e falar de aposentadoria pra vocês por que que a mulher se aposenta antes porque o país entende que ela está exposta a uma jornada de trabalho não remunerada tema da redação do Enem de dias atrás ou eu posso por exemplo contextualizar isso aqui feminicídio misoginia tema da vez ódio ao feminino pura e simplesmente por ser feminino pura e simplesmente por ser mulher os crimes contra o feminicídio contra as mulheres o feminicídio eu quero falar uma coisa pra vocês aqui ó eu não sei se vocês têm filhos eu não sei se vocês têm filhos meninos mas eu quero dizer pra vocês uma coisa eduquem os seus meninos pra eles entenderem que eles não são donos de ninguém e que casamento não é contrato pra ter empregada doméstica porque que vê a mulher pode ser machista sabia disso não é só o homem que é machista mulher também é vou dar um exemplo pra vocês eu adolescente minha irmã adolescente eu queria ir numa festa beleza de boa podia ir minha irmã queria ir numa festa minha mãe não deixou e aí a pergunta clássica porque que ele pode ou não posso resposta da minha mãe porque ele é homem se eu crio os meus filhos machistas gente peraí alguma coisa está errada eu preciso olhar para os meninos e para as meninas e eu tenho que pensar assim ah eu não quero uma sociedade machista e agressora então eu tenho que começar nas crianças dois anos atrás eu dei de presente de natal pro meu filho uma cozinha gente uma crise se abateu na minha casa como assim um menino ganha uma cozinha o que será que pensaram pense o que quiser independente da orientação sexual que ele tenha no futuro se ele vai morar com um homem ou com uma mulher ou seja com a forma como ele escolher ele vai ter que lavar passar cozinhar como qualquer um ou será que eu tenho que incentivar ele a casar com uma mulher que saiba cozinhar bem e lavar bem e aí eu quero uma sociedade com menos feminicídio eu quero uma sociedade em que os homens ainda achem que eles podem matar a mulher pra defender a honra somos nós que educamos as crianças a acreditar nisso ou não a fazer isso ou não outra coisa violência quero chamar a atenção de vocês aqui não só com relação a violência mulher idosos e crianças pessoal principalmente idosos a principal forma de violência contra os idosos violência patrimonial ah vamos fazer um empréstimo consignado no nome da avó ela nem vai saber violência patrimonial empréstimo consignado isso é um grande problema hoje no Brasil porque muitos idosos não tem mais o controle sobre as suas finanças vamos arrumar aí um documento que diga lá que o idoso é incapaz e vamos escolher um curador pra ele e vamos se apossar da estrutura dele isso é violência patrimonial dependendo da forma como for conduzido óbvio tem situações que é necessário tem que ficar atento a isso daqui uma coisa que eu não coloquei aqui mas eu quero lembrar cultura do cancelamento vocês sabem o que é isso cultura do cancelamento tá na moda excluir as pessoas tá na moda distorcer falas e aí claro que eu vou ter que entrar no bullying eu vou ter que entrar no assédio sabe uma coisa que eu acho interessante eu as vezes eu convivo com muitas pessoas ao longo da minha semana e as vezes eu escuto as pessoas dizerem assim ah eu vou denunciar acontece uma situação sei lá vou denunciar então tá vamos supor que eu não gosto do Jari ele não me filmou bem hoje ele não me deixou bem no vídeo fiquei muito barrigudo vou denunciar o Jari ele não é um bom operador de vídeo se eu não provar a minha acusação o que o Jari pode fazer? ele pode fazer alguma coisa? gente ninguém pode acusar o outro sem prova? tá na moda todo mundo denunciar todo mundo mas presta atenção se eu denuncio e não provo eu posso ser cobrado por calúnia e difamação não é só sair por aí denunciando tudo que vê ó cuidado cuidado pra diferenciar o que é assédio cuidado pra diferenciar o que é difamação o que é calúnia uma coisa é a honra da pessoa outra coisa é a sua moralidade outra coisa é a sua propriedade vamos voltar naquela questão da mulher que a gente falava antes talvez num passado não muito distante um homem que tivesse muitas namoradas seria um garanhão e uma mulher que tivesse muitos namorados ou namoradas por quê? olha de novo ali ó a cultura do assédio normalizada na sociedade diga-se de passagem isso também tem que ser pensado não esqueçam o estado trabalha com políticas públicas vocês da saúde me ajudem eu posso dizer que existem pessoas que não usam o SUS sim ou não? eu tenho plano de saúde eu não uso o SUS essa fala é verdadeira? não gente se liga nisso todos nós somos usuários do SUS mas eu tenho Unimed cara você pode ter o plano de saúde que você quiser o SUS é muito mais do que exame cirurgia e consulta o SUS é uma política de estado dentro da lógica do bem-estar social o SUS é uma política que atinge todos nós você foi no supermercado comprou comida tem SUS ali vigilância sanitária você foi na balada tem ali ó SUS o evento tem que ter a licença pra funcionar o SUS está em todos os lugares então não vamos nos colocar nessa condição de quem não tem não é atendido por uma política pública só porque eu pago as coisas essa confusão existe no nosso país essa ideia de que o público não tem dono e que o privado é melhor isso ainda permanece se um dia vocês quiserem e puderem leiam um livrinho chamado Raízes do Brasil o autor é um historiador brasileiro Sérgio Buarque de Holanda ele vai explicar isso o brasileiro aprendeu que o público é ruim não funciona o particular é bom tem dificuldades no público tem no particular também não na mesma proporção talvez mas não existe perfeição não é uma fala contra o público ou contra o privado é uma fala pra analisar a realidade já tá acabando já vou liberar outra coisa aqui ó presta atenção nisso aqui ó às vezes a gente tá acostumado a dizer que as pessoas são radicais então vamos pensar uma coisa a palavra radical significa raiz certo? uma pessoa radical é uma pessoa que vai na raiz do problema então vamos pegar um exemplo islamismo islamismo pessoal eu preciso lutar eu preciso lutar contra os meus defeitos para ser puro diante de Deus isso pessoal é ser radical é ir lá na raiz da fé a fé diz que eu preciso me purificar a guerra santa não é contra o outro sou eu contra eu mesmo mas alguns grupos distorcem isso e se tornam fundamentalistas gente o que que são esses fundamentalismos? são os terrorismos o talibã o hamas o estado islâmico eu mudo o discurso original eu crio uma nova ideia totalmente distorcida da originária e eu crio movimentos a partir dessas novas ideias nós estamos falando de grupos terroristas nós estamos aí falando de oriente médio e não é só lá que tem terrorismo no Brasil também tem na América Latina também tem estes fundamentalismos essas ideias de que somente um ponto de vista é correto e de que a violência se justifica pela supremacia de um povo isso é fundamentalismo portanto bastante atenção não confunda radical com fundamentalista ser radical não é ruim se você souber que radical é o que vai na raiz do problema quer ver? vou dar um exemplo pra vocês eu vim de uma família católica nada contra nenhuma religião eu vou usar o exemplo da minha religião na minha religião métodos contraceptivos são proibidos se você pegar o catecismo da igreja católica a doutrina social da igreja católica qualquer forma de contracepção é pecado certo? muito bem se eu professo essa fé eu tenho que seguir as regras dessa fé poxa mas essas regras não cabem na minha cabeça então eu não sou um radical o problema não é crer numa fé num político num partido o problema é se você sabe no que você está acreditando o radical é aquele que vai lá na raiz do problema ele sabe no que ele acredita ele conhece a fundo o que ele acredita é que a gente acostumou a achar que uma pessoa radical é uma pessoa chata uma pessoa agressiva uma pessoa violenta e não é isso a pessoa que quer impor as suas ideias a pessoa que quer forçar uma situação ela é um fundamentalista ela quer mudar um ponto de vista então se eu me digo católico e se eu não sou a favor de não usar métodos contraceptivos eu tenho que repensar minha fé então eu posso dizer pra vocês hoje eu Carlos nasci numa família católica mas eu hoje me considero um cristão por quê? porque a igreja de onde eu vim com todo respeito a ela traz regras que pra mim não cabem então eu faço uma escolha por isso que eu falava da pós-verdade ah o mundo virou de pernas pro ar não gente é que antes a gente não sabia de tanta coisa antes a gente não tinha tanta oportunidade tanto conhecimento agora a gente tem e aí eu posso falar disso pra vocês eu posso fundamentar isso pra vocês eu posso falar de guerra na Ucrânia pessoal das engenharias escoamento de produção estrutura portuária corredor de grãos tudo isso tá aqui um dos maiores fornecedores de trigo do Brasil tudo isso tá aqui eu não vou falar do Putin ou do Zelensky eu não quero falar de tipo de arma ou se invadiu a Crimea ou não invadiu não eu quero falar de outras questões que envolvem vocês eu posso ir mais pra frente e falar dessa guerra ó vamos pensar Hamas grupo islâmico lá da Palestina é um grupo terrorista? sim ou não? o que vocês acham? sim ou não? ele é fundamentalista nem todo fundamentalista é terrorista cuide disso também seria a mesma coisa que eu dissesse que todo árabe é islâmico a árabe é quem mora na península arábica não obrigatoriamente professa a fé islâmica vamos pensar 1947 organização das nações unidas escolhe lá no território da Palestina da faixa de Gaza e Cisjordânia um pedaço desse território considerado menos produtivo pra abrigar um estado judeu pós segunda guerra mundial como compensação à comunidade judaica pelo sofrimento diante do nazismo aí nasce o estado de Israel um estado judeu ô gente vamos lá é a mesma coisa que eu pensar assim ó eu tenho meu país aí um organismo internacional vem e decide fazer um país dentro do meu vai dar certo olha como isso é difícil eu não tô criticando nem os palestinos e nem os israelenses não é isso que eu tô fazendo eu tô mostrando pra você um processo histórico lá em 47 após o fim da segunda guerra os conselhos da ONU se reuniram e decidiram no território palestino faixa de Gaza e Cisjordânia estabelecer um território para um país judeu como compensação pelo que passaram durante a segunda guerra e o regime nazista ô gente vai dar briga aí claro que vão surgir grupos fundamentalistas claro que vão surgir brigas claro que a fé vai estar envolvida no meio disso tudo não tem como ser diferente lista de presença por favor claro que vai dar briga porque existem questões políticas e nós temos que lembrar que esses estados tanto a autoridade palestina quanto o estado de Israel são estados teocráticos a política e a religião andam de mãos dadas aqui então é óbvio que vai ter um conflito é óbvio que isso vai mexer com toda a geopolítica mundial globalização relação entre países relações diplomáticas relações econômicas distribuição de alimentos produção de alimentos preservação do meio ambiente políticas de desenvolvimento blocos econômicos olha a União Europeia aqui ó bem aqui embaixo a ideia de fortalecer as nações pela união de esforços aqui na América Latina nós temos o Mercosul cambaleando há muito tempo sem sair muito do chão mas temos não tem como negar isso daqui e claro né gente olha só de novo tudo isso envolve transporte mobilidade tecnologia acesso a essa tecnologia gente a proposta dos carros elétricos é maravilhosa mas economicamente ainda é muito inviável para a maior parte da população aí a gente quer falar de sustentabilidade vamos lá vocês já viram ou já estudaram ou já leram sobre a quantidade de metais pesados que vão numa bateria de alta potência de um veículo elétrico ô gente quem é que polui mais um motor a combustão que queima gasolina ou diesel ou uma bateria descartada na natureza então será que essa ideia do elétrico é realmente a sustentabilidade ó tem que tem que pensar isso aqui onde que eu vou descartar essas baterias quando a energia nuclear surgiu ela ia revolucionar o setor energético hoje nós já temos uma visão diferente onde que eu vou administrar todo o resíduo nuclear disso sem falar dos acidentes sem falar dos inúmeros outros problemas que vieram depois disso ou quando eu falo por exemplo de veículos híbridos que tenham motores tanto a gasolina quanto movidos a energia por meio de bateria também é uma tecnologia caríssima pra nós principalmente pra nós países em desenvolvimento eu não quero me alongar demais porque eu sei que vocês estão um pouco cansados mas eu ainda tenho que falar de agricultura pra vocês alimentos transgênicos pesquisas genéticas não há ainda total certeza de que o alimento transgênico não provoque prejuízo a saúde humana por outro lado ou a gente vai ter uma solução genética ou não vamos mais conseguir produzir alimentos pra uma população que isso aumenta será que hoje tá na moda morar no campo ou na cidade? morar no campo ou na cidade? o que que tá na moda? ô gente aquela ideia que o campo é lugar do caipira já foi? vocês sabiam que no Brasil foi o Monteiro Lobato que criou essa ideia de que o morador do campo é o caipira o Jecatatú alguém já viu aqui os filmes do Jecatatú? isso não existe o campo está conectado o campo tem tecnologia na produção de sementes no plantio na colheita o agro é o carro-chefe desse país o nosso produto interno bruto depende dele diga-se de passagem como é que eu vou negar o fato de que o futuro está no agronegócio? e aí de novo o pessoal da engenharia olha o tamanho do tema que pode ser explorado pra vocês aqui enorme ó gente nós temos movimentos contrários no passado prevalecia a ideia de que o campo era sinal de atraso e a cidade era sinal de futuro hoje as cidades estão se tornando local de violência se tornando insalubres as pessoas estão fazendo o caminho contrário buscando cidades do interior buscando cidades pequenas porque qualidade de vida transporte segurança pros filhos na escola hoje nós temos o início de uma mudança as grandes cidades se tornaram insustentáveis as pessoas querem voltar pro pequeno voltar pro interior isso também envolve a parte agrícola não apenas basta que a gente fale de cidades desenvolvidas senão a gente tem que entender que qualidade de vida não tem a ver só com aquilo que é urbano tirar da cabeça essa ideia de que aquilo que é do meio rural não é desenvolvido ó tenho que falar disso também simulacro o que que é um simulacro na filosofia pessoal é aquilo que te engana como uma ideologia quase mas só que um pouquinho diferente por quê vamos dar um exemplo você conhece pessoas que no instagram são bem felizes e fiéis e na vida real não conhecem né eu tiro uma selfie olha como eu sou feliz eu baixo o celular eu não consigo olhar na cara do outro eu estou preso no tiktok no reels no shorts nos stories vivendo um mundo paralelo vivendo uma realidade virtual em que existe uma ditadura da beleza uma ditadura do prazer uma ditadura da felicidade uma ditadura do consumo isso é um simulacro onde os discursos de ódio são normais gente abram os comentários das publicações que vocês veem discurso de ódio puro olha só tem tanta gente especialista em tanta coisa na rede social né tem gente que não estudou medicina mas é especialista em medicina tem gente que nunca frequentou a faculdade de enfermagem mas que é especialista em procedimentos de enfermagem tem gente que nunca construiu nenhuma casa de madeira mas é especialista lá nos comentários do ex que não é mais twitter né sobre alguma obra pública haters haters as pessoas que vão fazer crimes na internet influenciar eleições eu sempre achei que aquele papo de que a rede social da gente é stalkeada numa entrevista de emprego era fake dias atrás num dos locais que eu trabalho obviamente o meu supervisor disse sabia que quando eu fui te contratar eu abri tua rede social pra saber o que que você publicava gente isso é crime óbvio mas ó a gente stalkeia ô gente antes de eu namorar minha esposa eu stalkeei ela lá na rede social e ela sabe pode gravar stalkers haters lei geral de proteção de dados não basta sair por aí colocando teu nome cpf rg título de eleitor num site da internet se uma plataforma virtual pediu teus dados ela é responsável pelos teus dados ah mas isso não acontece com a gente acontece bem pertinho de nós quem nunca teve um cartão de crédito clonado que sorte que não teve então aqui ó lei geral de proteção de dados a internet não é uma terra sem lei a internet não pode ser um paraíso de crimes em que todo mundo fala o que quer e diz o que quer o Humberto Eco um intelectual italiano dizia assim ó lá na década de 90 quando a internet começou a se popularizar ele disse assim ó a internet é o paraíso dos idiotas porque as pessoas falam o que querem sem o compromisso da verdade claro o Humberto Eco era um intelectual muito irreverente ok mas ele tinha uma certa razão na medida em que ele estava dizendo olha qualquer um pode estar na internet quer ver você já fez teu avatar avatar você tem um avatar você escolheu o cabelo o olho a boca a cor da pele você escolheu por que que você é incentivado a fazer um avatar metaverso querido assista um filminho quem tem disponibilidade lá na Amazon no Prime jogador número um metaverso qual é a rede social mais usada pelos jovens hoje Instagram isso quer dizer que o Facebook faliu não quer dizer que o nosso amigo Zuckerberg está investindo no metaverso tanto que o próprio nome da empresa é meta nós vamos viver no metaverso nós vamos trabalhar no metaverso então nós temos que ter avatares ah isso é muito futurista professor isso não vai acontecer gente nós também achávamos que esse tijolão era pra sempre alguém teve um desse? lembra que a gente colocava no vibrador ele vibrava na mesa em pézinho não caía? alguém fez isso? a gente chama esses equipamentos hoje de dump phones ou seja tijolão mesmo dump tijolão pedra em algumas nações como os Estados Unidos entre os jovens está se popularizando a volta do dump phone por quê? porque não tem Instagram não tem Twitter não tem Facebook não tem o WhatsApp saúde mental só tem o joguinho da cobrinha saúde mental então olha muita gente está na contramão 5G nova tecnologia de internet chegando no país revolucionando muitas coisas por que que o governo brasileiro foi tão resistente em autorizar o 5G no país? porque o investimento em infraestrutura é enorme o nível de segurança necessário para operar nesse nível de comunicação é maior eu preciso de uma população alfabetizada para isso e dizer que a população tem que ser alfabetizada não é só ler e escrever e as operações básicas da matemática gente é ensinar as pessoas como se comportar na internet eu estou falando um monte de coisa para vocês se eu abrir meu celular nesse meio tempo que são quase duas horas ele captou tanta coisa que o algoritmo aqui do meu celular vai me direcionar várias informações que eu falei ou será que é só por acaso que quando você pesquisa alguma coisa no Google quando você entra no Instagram tem uma propaganda daquilo que você pesquisou isso é algoritmo isso é todo um complexo de programação que está ligado a simulacro a bolha virtual a nossa rede social ela mostra para nós exatamente aquilo que a gente diz que gosta isso é o conceito de bolha virtual é óbvio que o TikTok vai ter uma configuração no Brasil diferente da configuração que ele tem na China no Japão o que que é mais famoso no TikTok hoje no Brasil? o que que as pessoas mais fazem no TikTok? dancinha, né? sei lá dancinha no Japão esse tipo de conteúdo é proibido por quê? porque o TikTok é uma plataforma de veiculação de conhecimento científico se fosse no Brasil tinha falido mas a dancinha dá grana por isso que eu digo ó pessoal olhe o nível cultural de uma sociedade olhe as coisas que uma sociedade consome você paga pra usar Instagram? paga pra usar Twitter ou X agora que não é mais Twitter? você é o produto assistam aquele documentário da Netflix o Diálogo das Redes aliás, perdão o Enigma das Redes nós somos a mercadoria eu pago eu tô dizendo os filmes que eu gosto os lugares que eu quero conhecer o tipo de pessoa que eu quero seguir o tipo de publicação que eu quero curtir e aí as ferramentas de inteligência artificial como o ChatGPT pra falar de uma delas porque são muitas estão facilitando a nossa vida vocês já usaram o ChatGPT? seus professores não sabem, né? ô gente isso é uma coisa que tem que ser olhada de maneira natural por quê? porque isso aqui não vai mudar o ChatGPT não vai sumir o Covid não vai desaparecer as pessoas não vão parar de stalkear os haters não vão desaparecer das redes a gente tem que saber como viver nesse espaço a gente tem que saber como viver no meio disso tudo eu vou pular essa tela porque eu já tinha contextualizado isso daqui antes lá no slide anterior então assim, ó é bastante coisa? é 21 e 15 faz exatamente duas horas que eu comecei a falar eu quero nesse momento primeiro dizer pra vocês o seguinte eu poderia ficar falando aqui pra vocês muito mais tempo mas é humanamente inviável uma plateia se concentrar por tanto tempo assim eu não sei se é verdade mas antes de vocês saírem me parece que tem um café pra vocês em algum lugar aí vocês estão sabendo disso? o professor Alexandre disse que ia voltar aqui eu não sei o que vai acontecer mas me parece que tinha um café por aí pra vocês mas antes de vocês irem para o café eu quero abrir esse espaço pra duas coisas primeiro se alguém tem dúvida se alguém tem algum comentário se alguém quer fazer alguma observação esse é o momento levante a mão eu passo a palavra não tem problema e segundo eu quero agradecer vocês em especial vocês que ficaram aqui até o final conosco porque eu sei que essa demanda toda que eu trouxe pra vocês é uma coisa que permeia a existência de vocês há muito tempo e na verdade se vocês prestarem atenção isso tudo veio acontecendo ao longo do curso de vocês então eu vim aqui hoje mais no sentido de fazer um apanhado geral do que de dar soluções definitivas mas eu espero que esses pontos que eu rememorei com vocês que eu apresentei pra vocês sirvam de provocação pra que vocês possam fazer uma boa prova do Enad sempre lembrando que a importância da prova do Enad não tá só pra você tá pro seu curso vocês sabem disso né vocês sabem que a nota do Enad de vocês ela vai impactar na nota da avaliação do curso de vocês né então eu faço também agora no final esse apelo compareçam a prova façam a prova deem o melhor de vocês nessa prova ela não é uma prova impossível ela também não é uma prova tipo dois mais dois igual a quatro mas ela é importante então compareçam façam a prova coloquem o melhor de vocês ela é importante pra vocês pro curso de vocês para as próximas gerações que vão se formar neste mesmo curso certo caso alguém queira estão disponíveis também aqui os meus contatos se alguém quiser de alguma maneira fazer contato comigo se alguém quiser me seguir me compartilhar me curtir vou ficar bem feliz também certo dúvidas contribuições reclamações críticas preces nada então muito obrigado boa noite aplausos 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 tchau